Música Já que recorreu minhas roupas Já que acargui por nossas fotos Deve ter outra pessoa Acosto Aproveitando a vida Dos nossos amigos E nunca lugares Que não ia dormir Tá se enganando E nem sabe disso Beijar outras loucas Depois que termina É fácil de vai Mas o sexo vai ser Todo mundo mais Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar E gostar pra tentar Tirar minha paz Mudar de telefone E de cidade mais Mas esqueça-me se for capaz Já aproveitando a vida Os nossos amigos E nunca lugares Que não ia dormir Tá se enganando Tá se enganando E nem sabe disso Beijar outras loucas Depois que termina É fácil de vai Mas esqueça-me se for capaz Mas esqueça-me se for capaz Mas esqueça-me se for capaz 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 Esqueça-me se for capaz